O Eduzeira, não estou aqui. E aí, galera do Flow? Mano, eu estou aqui só para agradecer o Bruno, porque as lives que ele fazia me ajudaram muito no momento mais difícil da minha vida. Conheci pessoas sensacionais e tenho um carinho muito grande por ele. E vamos numa balada para eu te mostrar o verdadeiro leão. Ruja de novo, ruja de novo, ruja de novo. Ruja de novo. É que a gente... Curtiu? Ficou molhadinho? Eu gostei, cara. Ruja aí, ruja aí. Agora tu, ruja aí. Ruau. Dele é mais tigrão. Porra, mas assim... A gente começou com essa brincadeira de leão da balada, sabe? A gente ia com alguns amigos e tal. Aí o cara que pegasse... Que beijasse mais na boca. Ele era conhecido como... Ele ficava como um leão da balada. A gente começou essa brincadeira e comecei a postar no Instagram. O rapaziada gostou. Mas esse rapaz aí, como é que é o nome dele? Eduzeira. O Eduzeira. Porra, se a gente tiver a oportunidade, pode ter certeza que eu vou com ele. E bora ser feliz, cara. O que é mais fácil é sair pra festa com um seguidor e tal. A gente sempre se diverge pra caralho. É sempre muito bom, mano. E o melhor de tudo. Quando eu saio com um seguidor, por exemplo, eu não gasto. Os caras pagam tudo pra mim, mano. É uma delícia. É sério. Eu fui numa balada lá em... Geralmente eles conseguem entrada e tudo. Eu fui numa balada em... Eu acho que não foi... Foi na Fortaleza. Foi na Fortaleza. Living. Muito legal a balada. Aí eu tava lá e tal e, cara, os caras conseguiram entrada pra mim, bebidas de graça pra mim. Cara, e era uma balada cara, assim, eletizada e tal. E me diverti pra caralho. A minha única crítica ao local, assim, que tinha muita mesa. E quando tem muita mesa, você não consegue dançar muito e tal. Você fica muito engessado. Você tem que andar, assim, tipo, se esquivando, sabe? Mas... Você é o cara que dança nas nights? Eu não sou um pé de valsa, mas eu sei dançar algumas coisas. Pagode eu não sei dançar, por exemplo. Sertanejo eu sei dançar. Cúmbia eu sei dançar. Sabe o que é cúmbia? Tu falou que é uma dança uruguaia. Uruguaia é argentina, sim. Toca em alguns outros lugares, mas é uma delícia dançar. É o melhor negócio pra dançar. Sabe dançar cúmbia, Mito? Não sei. Já ouviu falar de cúmbia? Nunca. Só com você agora. Só agora. Mas confesso que eu tô curioso pra ver um... Sério? Cadê? Me mostra o espaço aí de cúmbia. Se você aprender comigo, eu mostro. Ah, bora, pô. Para. Deixa de vergonha, cara. Tá bom, vamos. Bota aí, bota aí. Calma aí, calma aí. Bota aí, bota aí. Tem como botar uma música aí pra... Não, porque se botar uma música, fodeu. É. Ó, vem cá. Tá aqui, assim. Fica coladinho, assim. Tem que mexer o ombro. Faz um pouquinho pra cá. Um pouquinho pra cá. Isso. E assim. Entendeu? Isso. Vai mais ou menos assim. Com o tempo você vai pegando, entendeu? Pô, mas eu não curti muito não porque as pelotas ficam batendo na fila. Com o tempo você vai pegando, pô. Achei. Eu juro, eu juro. Achei meio deprê. Não, pô. Eu juro, assim. Com um ritmo bacana, com um local legal, você vai gostar. Você tem que... Um dia, assim, você tem que levar a sua esposa, assim, você leva a família pra conhecer o Uruguai ou a Argentina e vai numa festa lá que toca cúmbia. Tá. Sério, você também, cara. Eu vou ver todo mundo mexendo o ombrinho. É o ombrinho e é um pouco da coxa também. Tem que ter um gingado, cara. Tá. Um gingado bacana. Então não é pra mim. Não entendi. Bom, o Acriano mandou mais uma aqui. Acriano? É. Muito humilde. Qual a sua opinião sobre teu amigo Gabigol pegar a Mel Maia? Além de cassinos clandestinos, ele parece curtir uns rolê com risco de cadeia. Será que isso afeta o Grêmio? Meu Deus do céu, cara. Isso é um... É um negócio foda, né, cara? É um assunto complicado. Mas que papo é esse do Gabigol pegar a Mel Maia? Eu não fiquei sabendo disso aí também, cara. Eu só sabia do meme do Afeto Grêmio. Eu soube agora que o Gabigol pegou a Mel Maia, cara. Não sabia também. Vocês sabiam dessa porra? Eu não sei quem é a Mel Maia. Eu só sei, tipo, que ela é tiktoker. Mas eu não acompanho também. Você sabe quem é a Mel Maia? Não. Eu nem sabia que ela era tiktoker. Eu achei que ela era atriz. Eu acho que ela é atriz e tiktoker, cara. Na minha cabeça, ela era, tipo... Eu não conhecia. A Larissa Manoelo da Nova Geração. Não sabia disso aí, não. Se eu soubesse, eu opinava. Juro por Deus, cara. Mas o que você acha disso aí? Mas por quê? Qual que é? Ela é menor de idade? Esse que é o... Puta merda. Então não vamos opinar sobre isso, não. É, melhor não. Bad vibes. Eu soubesse, eu soubesse.